Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Chegou agora aqui no Caldeirão Furado? Não sabe o que tá acontecendo? Deixa de ser trouxa e se inscreva aqui embaixo, ó. Nesse botão vermelho, é de graça. E ativa as notificações aqui do lado pra você receber os vídeos assim que eles são postados. Mas é importante que você ative mesmo, pra receber real os vídeos. Você também pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado por apenas R$6,99 mensais. Você tem direito a selos que vão ao lado do seu nome e vão mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro. Emojis exclusivos pra você usar tanto nos chats, nas lives, como nos comentários dos vídeos. E alguns spoilers e posts exclusivos que eu vou colocando aqui pra quem é membro. Você também pode contribuir com as produções aqui do Caldeirão Furado através do botão Valeu. Assim, você dá uma quantia entre essas disponíveis que aparecem aqui e o seu comentário fica em destaque, beleza? E se você não conseguir ajudar dessa forma, é só você deixar seu like no episódio que já faz toda a diferença. E meu bruxo, se você quiser mandar uma cartinha, um presentinho, uma lembrancinha aqui pro Caldeirão Furado, nós abrimos uma caixa postal. O nome da caixa postal é Kaique Cardassi, o número é 78814, São Paulo, Estado de São Paulo. E o CEP é 02310970. Você pode mandar aí uma lembrancinha, uma cartinha, o que você quiser. Que eu pretendo fazer um quadro aqui abrindo as coisas que vocês mandarem, beleza? Vocês vão mandando aí, vai acumulando. Eu faço vídeo aqui e agradeço em episódio e tudo. Então, essa é a caixa postal, beleza? Voldemort é realmente o grande mal da história de Harry Potter. O menino que sobreviveu definitivamente o derrotou. Mas se você analisar por um ângulo diferente, você vai ver que o Harry não era o inimigo principal do Voldemort. O principal inimigo do Bruxo das Trevas era a morte, certo? O Voldemort queria a imortalidade. E o Harry só foi colocado no caminho do Voldemort porque ele era algo que impediria o Voldemort de atingir seu objetivo. Mas se o Voldemort tivesse simplesmente deixado a profecia de lado e continuado lá com as suas horcruxes numa boa, muito provavelmente ele teria conseguido. Só que apesar da vitória quase certa do Voldemort, ele deixou que o medo tomasse conta dele e decidiu eliminar esse problema do caminho com as próprias mãos. E decidiu ir até a casa dos Potter pra matar o pequeno Harry. Quando ele vai até lá, ele sofre sua queda e escreve as páginas da profecia. Começa a escrever a história do que a profecia tinha falado. E no final, Voldemort perde a batalha. Ele perde a batalha pro Harry. Ele é derrotado pelo Harry. Harry vence. A morte vence. Então, segundo essa teoria, Harry Potter era a morte? Eu sei que nesse momento você tá se perguntando Caco, o que você quer dizer com isso? Em sua busca pela imortalidade, Voldemort quebrou as leis da magia. E pra derrotar o Harry, ele recorreu até um artefato que era oriundo de uma lenda do mundo bruxo. A Varinha das Varinhas. Um artefato que, segundo os mitos, foi feito pela própria morte. E essa teoria aqui também sugere que a Varinha das Varinhas, ela segue mais ou menos o mesmo esquema ali que os artefatos produzidos por duendes seguem. Por exemplo, um artefato feito por um duende, como a espada de Godric Gryffindor, pode ser comprada por um bruxo. Na realidade, a espada de Godric foi encomendada pelo Godric. Só que, segundo a lei dos duendes ali, a ideologia dos duendes, depois que o seu dono morre, que o bruxo que comprou, que pagou pela espada, morre, essa espada tem que voltar pros duendes, que é propriedade dos duendes. Que é como se fosse um aluguel ali. O bruxo fica com ela a vida inteira, morre, ela tem que ser devolvida. E quando esse artefato não é devolvido, os duendes consideram como roubo. Então, a Varinha das Varinhas segue mais ou menos esse esquema. Por isso que, segundo a teoria, ela não teria funcionado direito com nenhum de seus mestres, até chegar em Harry Potter. Então, vamos recapitular aqui. A Varinha das Varinhas foi dada pela própria morte por Antioch Peverell, o irmão mais velho. Depois disso, o Antioch foi até um bar, se gabou da invencibilidade da varinha, e assassinou um outro bruxo com quem ele tinha uma vingança ali, com quem ele tinha uma rixa. As pessoas ficaram impressionadas. E aí, tomado por inveja, uma pessoa foi lá, cortou a garganta do Antioch enquanto ele dormia e roubou sua varinha. E a varinha foi descrevendo uma trajetória sangrenta de mão em mão, através de centenas e centenas de anos. Até que chegou no Harry. O único que dá pra ter certeza que foi realmente o mestre da varinha. Especialmente porque foi usando essa varinha que ele conseguiu consertar a sua varinha de pena de fênix, que havia sido quebrada. E segundo a teoria, essa é a única coisa notável que nós vimos a varinha das varinhas fazer. Porque com outros bruxos, ela simplesmente era uma varinha comum. O Voldemort até discute a ideia disso com o Snape. Ele afirma que não sentiu diferença alguma possuindo a varinha das varinhas, que não tinha visto nada do que as lendas prometiam. E aí, o Snape diz a ele que ele tinha feito magia extraordinária. E o Voldemort corrige, dizendo que ele era extraordinário, que a magia que ele tinha feito com a varinha, ele teria feito com qualquer uma. O próprio Dumbledore, que foi um dos mestres da varinha, afirma também que ele conseguiu a varinha depois de derrotar o Grindelwald. Que o Grindelwald possuía a varinha das varinhas e aí, depois de derrotar e prendê-lo, ele possuiu a varinha e se tornou o mestre dela. O Dumbledore até usa a varinha das varinhas num duelo contra o Voldemort, lá no Ministério da Magia, em Ordem da Fênix. E o Voldemort escapa, sobrevive. Outro exemplo que a teoria cita é o próprio Grindelwald. Como ele foi derrotado possuindo a varinha das varinhas. A razão pra isso seria que nenhum deles era o dono verdadeiro da varinha. Então, se o Harry foi o único que demonstrou uma magia eficaz e além do comum com a varinha, e se a varinha segue essa mesma linha dos duendes de retornar para o dono depois que o dono secundário morreu, que no caso seria o Antioch, então o Harry seria a morte? Também existe uma teoria que fala que o próprio Dumbledore é a morte. Já que é ele que distribui as relíquias da morte, ele entrega a capa pro Harry, ele acaba entregando a pedra em um momento ali pro Snape. Quando ele destrói o anel e mostra pro Snape o que que era, o Snape não fica com posse da pedra, mas assim, ele fica com ela momentaneamente ali na mão. E é ele quem entrega, entre muitas aspas, né, que ele foi roubado, a varinha pro Voldemort. Quando ele tá no túmulo ali. E quando o Harry morre atacado na floresta, o Harry encontra com o Dumbledore. Como se ele estivesse acenando pra morte como uma velha amiga. É uma teoria muito, muito legal. Tem episódio dela aqui também. E é uma teoria que realmente, uma analogia que realmente faz muito sentido. Então, pegando essa outra teoria do Dumbledore ser a morte, essa teoria aqui usa como argumento de que talvez fosse o contrário. Porque o Harry também acaba distribuindo as relíquias, dando destino pras relíquias e encontrando com o Dumbledore. Nesse caso, seria o Dumbledore que estaria encontrando a morte, como um velho amigo. Que no caso, o Harry seria a morte. O Harry distribui as relíquias, porque é ele quem decide devolver a varinha das varinhas pro túmulo do Dumbledore. Ele decide deixar a Pedra da Ressurreição caída na floresta e ficar com a capa de invisibilidade pra poder passar ao seu filho. Já que era uma herança de família mesmo. E aí, se a varinha seguir essa ideologia toda dos duendes, se a varinha funcionou com o Harry ali, é porque o Harry era a morte. O Harry derrotou o Voldemort, de fato. E a luta do Voldemort era contra a morte, pra atingir a imortalidade. Tá, vamos ao ponto principal, que é o que eu acho dessa teoria. Eu realmente tô surpreso. Quando eu assisti ao vídeo dessa teoria, que é lá do canal Super Carlin Brothers, eu normalmente analiso muitas teorias deles por aqui. Eu fiquei surpreso, porque a maioria das vezes, as teorias deles são muito boas. Não é o caso dessa. Dá pra quebrar essa teoria de várias formas. Várias, várias, várias. Primeiro, vamos começar pelo óbvio. A morte não fez artefato nenhum. Não existe a personificação da morte. Isso é um conto, uma lenda do mundo bruxo. É um conto de fadas pra crianças. No qual foi inspirado, sim, na história real dos irmãos Peverell. E o que o próprio Dumbledore diz pro Harry no livro, é que acreditava que os artefatos tinham sido fabricados pelos próprios irmãos. Que eles eram muito poderosos. Não que a morte tinha aparecido e simplesmente dado os presentes. Até porque é um conto pra ensinar moral, entende? Pra ensinar sobre humildade. O Dumbledore diz o seguinte nesse trecho, olha só. Ah, sim. Acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. E um adendo muito importante a autora usa o Dumbledore e a Hermione pra se comunicar com os leitores pra falar com os leitores. Então, quando é o Dumbledore que dá alguma informação ou a Hermione, é meio que a autora explicando como que funciona o mundo bruxo. Então, ok. Esse ponto aqui já teria quebrado. Não existe nenhuma informação de que algo feito por duendes não funciona direito com outra pessoa que herda esse objeto e não devolve pros duendes. A espada, por exemplo. Ela parece pra um grifinório que mereça usá-la e ela funciona perfeitamente. Então, esse ponto da varinha não funcionar por conta disso por seguir essa ideologia dos duendes também não faz sentido. Outro ponto totalmente questionável a varinha só funcionou com o Harry. Não, cara. Totalmente não. A varinha não funcionou direito com o Voldemort. Isso é um fato. Mas é porque ele não era realmente seu mestre. Ele entendeu tudo errado ali. Ele achou que o Snape era o verdadeiro dono da varinha. Porque o Snape havia matado o Dumbledore. Quando na realidade não era. Mas o Dumbledore foi mestre sim da varinha das varinhas por anos. E usar o argumento de que ele não matou o Voldemort no Ministério da Magia durante o duelo é simplesmente inconcebível. Porque a gente sabe que o Dumbledore não matou o Voldemort ali porque não adiantaria nada. Ele não queria matar o Voldemort ali. Ele sabia que por o Voldemort ser derrotado definitivamente quem tinha que fazer isso era o Harry. E as horcruxes tinham que ser destruídas. Não adiantava nada. Ele meteu uma vada kedavra no Voldemort ali e simplesmente o que ia acontecer? O corpo do Voldemort poderia ser destruído ele poderia morrer ali mas a alma dele ficaria presa na terra com as horcruxes e ele voltaria novamente. Além disso, o mundo bruxo não veria que o Voldemort retornou que era o que o Dumbledore queria mostrar que o Voldemort tinha retornado e o Ministério da Magia não acreditava nisso. Então usar isso como argumento já não faz muito sentido pra mim. Outro ponto da teoria é que afirma que só o Harry fez algo incrível com a varinha, né que foi consertar a sua própria varinha. Bom, vocês lembram do Hagrid? Aquele meio gigante que vai buscar o Harry e que tem a varinha dele escondida dentro de um guarda-chuva? Pois é, não é à toa que o Hagrid tem a varinha escondida ali. É porque ele não pode ter uma varinha porque ele foi expulso no seu terceiro ano e sua varinha foi quebrada. E é muito provável que o Dumbledore usando a varinha das varinhas quando ele conseguiu lá em 1945 tenha consertado os pedaços da varinha do Hagrid e escondeu nesse guarda-chuva disfarçando ali de guarda-chuva pra ele. Praticamente a mesma coisa que o Harry fez com a varinha. Isso aqui não é confirmado, tá? Mas é muito provável de que tenha acontecido. Então se vocês não quiserem usar como um ponto contra a teoria não precisa usar. Mas eu tô apresentando aqui de qualquer forma. Sobre o Grindelwald ser derrotado sendo o mestre da varinha. Meus bruxos, a varinha não torna ninguém invencível. Se fosse assim, ela teria só um dono pra sempre. Ela não teria uma história sangrenta de passar de dono pra dono que foi derrotado. Além do mais, o próprio Olivaras diz as varinhas são misteriosas. Ninguém sabe ao certo, mas um fato é a varinha escolhe o bruxo. Se naquela ocasião o Dumbledore conseguiu subjugar o Grindelwald mesmo ele estando com a varinha das varinhas ela identificou que o Dumbledore era o mais forte e ele se tornou seu mestre. E nem precisa ser a varinha das varinhas pra isso. Porque isso acontece com a varinha do Draco quando o Harry desarma ele. O Harry desarma a varinha comum do Draco e a varinha passa a responder ao Harry. Não existe varinha invencível. A varinha das varinhas é realmente muito poderosa mas não é invencível. Agora, o ponto mais bizarro da teoria pra mim é como o Harry seria a morte, cara. O que teria a ver? Porque o Harry, tipo, tem que ter alguma ligação alguma explicação pra isso. Tudo bem que talvez não seja literal literal mesmo não tem como ser. Como que o Harry seria a morte se a morte existe desde o início da vida? Como que o Harry seria a morte? Literalmente não tem como. Metaforicamente, talvez forçando bastante dá pra encaixar. Ou talvez nem dê também. Diferente da teoria lá do Dumbledore que o Dumbledore é a metáfora da morte e tal, que faz muito sentido aqui nesse ponto não faz sentido o Harry ser metaforicamente a morte. Ser o verdadeiro dono, sabe? Da varinha porque a varinha segue a ideologia dos doentes. Não faz sentido algum por que o Harry seria metaforicamente a morte? Por quê? A teoria tem que falar o porquê por que o Harry é metaforicamente a morte? E não fala, porque não tem um motivo. Porque ele derrotou o Voldemort? Ok, e aí? Essa teoria aqui eu realmente achei bem, bem, bem fraca. Claro que maior respeito aí pelos criadores da teoria assim como a teoria dos Sirius que eu falei que era bem ruim maior respeito também por quem criou a teoria. Mas o que eu tô fazendo aqui é analisando a teoria, beleza? Nada contra quem criou. Não é nada disso. Eu também posso ter interpretado essa teoria toda errada mas foi o que eu entendi dela e eu achei ruim. Você pode me dizer o que achou dessa teoria aqui embaixo nos comentários e também pode conferir a teoria original através do link aqui na descrição, beleza? Então é isso, meus bruxos eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Caldeirão Furado não esquece de deixar o like se você gostou não esquece de compartilhar esse vídeo não esquece de comentar aqui embaixo faz tudo o que tem que fazer e a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado até lá Malfeito Feito